Fala aí rapaziada, tudo bom? Finalmente, depois de anos, vou estar aqui trazendo pra vocês o Tiz Responde Eu pedi pra vocês mandarem perguntas pra mim lá no meu Instagram Então caso você não siga eu no Instagram, segue aí, vai estar na descrição e também aparecendo na tela E vamos deixar de enrolação porque tiveram mais de 70 perguntas, não vai dar pra me responder todas nesse vídeo Mas qualquer coisa eu faço um partido Cara, eu queria tanto usar boné, mas não fico bom de boné de jeito nenhum Olha isso daqui Isso é louco, velho Não dá pra me usar boné Por que tem uma tampa na minha mesa? A primeira pergunta, muitas pessoas fizeram igual Então pra mim não falar o nome de um e deixar o outro sem falar Eu não vou falar o nome de ninguém, mas a pergunta é o seguinte Se eu pretendo ir alguma vez pra Portugal E essa pergunta veio na hora certa, porque é exatamente isso que eu vou fazer agora Eu aluguei uma canoazinha ali E daqui uns 2, 3 anos pretendo chegar e ir em Portugal Mas não vai demorar muito não, tá? Boa, pessoal Infelizmente galera, eu mal consigo levar o lixo pra fora de casa Então ir pra Portugal acho que vai ser um pouco difícil Mas quem sabe um dia, né? Loiê e Felipe Tios, qual sua meta de inscritos desse ano? Além da meta de melhorar a qualidade do canal Porque até hoje eu gravo com o meu celular Então eu tenho que melhorar isso Além disso, chegar assim cá Roberto RJ Vlogs Pra onde pretende fazer intercâmbio? Pra todo mundo que me pergunta isso, minha resposta é sempre a mesma Meu sonho é os Estados Unidos Mas pode me mandar pra qualquer lugar, cara Que realizando intercâmbio já vou estar realizando meu sonho Porra Chalfana perguntou A bunda ou a vida? Assim galera É... Eu gosto bastante assim de... Sabe? Viver, né? Então... Liane Se toda regra tem uma exceção E isso é uma regra Qual é a exceção? Marriola Manuela Cara Eu faço umas letras horríveis, ó Aí depois eu não consigo ler minha própria letra Acho que é Manuela Ramos Quando a... Nossa, eu não sei nem... Eu não consigo nem ler a pergunta da pessoa Quando a encontri em Portugal? Adoro os teus vídeos Beijos Então, né? Essa daqui é uma pergunta parecida com a outra E infelizmente É... Não tem data pra isso Vai, passa Passa 500 motos agora Ellen O que tu tem de planos futuros pro teu canal? Falando em planos futuros Eu fiz até uma listinha aqui, ó Que tá no meu guarda-roupa Que já faz bastante tempo que tá ali Mas ali eu coloco os planos que eu tenho pra esse ano, sabe? Puta que pariu Agora pra eu ajeitar a câmera E o plano que eu mais quero realizar ali É ir pra BGS e comprar uma câmera nova, cara Pra melhorar a qualidade do canal Porque meu celular, ele não é tão ruim, assim Vocês podem ver que a qualidade não é tão ruim Mas eu quero muito ter aquele fundinho desfocado Botar algum neon no fundo Vai melhorar a qualidade, calma Vi Batista Qual cantor você gostaria de conhecer? Eu acho que do Brasil hoje eu queria conhecer o Luan Santana Porque pode parecer estranho Mas eu acompanho ele desde Maringá, mano Tipo, faz anos Muitos anos mesmo Então eu acho que eu tenho vontade de conhecer ele um dia Agora se contar com o cantor de fora Aí fica complicado Sofia Encantada Como lidas com o fato de seres meu crush? Vem pra Portugal Essas perguntas que me deixam com vergonha Aí eu não sei o que responder, né? Gabriel Siloe Fala chão sujo, casa suja Rapidamente três vezes Chão sujo, casa suja Chão sujo, casa suja Chão sujo, casa suja Ah, acertei, né? Portal RG Quem te inspirou a criar o canal? Eu acho que eu já respondi essa pergunta Em algum outro Tiz Responde Mas caso alguém não tenha assistido aí Nesses outros Tiz Responde Que eu aconselho você assistir Pra não fazer pergunta repetida Que nem tão fazendo nesse último Tiz Responde Na época que eu criei canal Que foi em 2013 Foram os canais de Minecraft Tipo Venom Monark Eu era um Venominha Extreme Monark Coisa de Nerd O Leon, né? Esses canais na época inspirou Hoje em dia não tem muita inspiração Assim, né? Acho que a gente tem que se inspirar em si mesmo Pra tentar sempre melhorar Bruno Estevam Vai fazer um canal de games? Então, pretendo sim Esse é um dos projetos do canal por fora Que eu tô pensando em fazer Mas eu tô esperando eu realizar uma compra de um objeto Que vai demorar um pouco Então, quando eu realizar isso Vai ter um canal de gameplay Amanda Amanda, qual o melhor lugar pra se esconder um cadáver? Ô Amanda Por favor Não faz essas perguntas aqui no meu vídeo No poral Porque Isso não é uma coisa pra família assistir Esconde no poral Te protejo Tiz Qual seria a sua reação Ao acordar mulher? Eu acho que eu ia reagir a um vídeo de maquiagem Porque Reação Nossa, que piada bosta Bom galera, acabou as perguntas Na verdade Teve muitas perguntas Mas Ia ficar um vídeo muito longo pra mim responder Eu marquei tudo no caderno Então ia ficar difícil pra mim escrever Porque eu tenho preguiça de escrever É... Isso é um... É um... É um defeito meu, né? Mas provavelmente eu vou fazer um Tiz Responde Parte 2 Com essas perguntas mesmo Então se você já mandou pergunta lá Pode ficar tranquilo Caso você não mandou ainda Manda lá no meu Instagram Tem uma foto que eu postei Faz uns... Umas quatro fotos atrás No Instagram lá Manda a pergunta lá Que eu vou fazer um Tiz Responde Parte 2 Tenta ser criativo lá E não manda a pergunta repetida Galera Teve bastante pergunta repetida Mas é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir as redes sociais Que tá toda na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Vai tá tudo aí embaixo Que é muito importante E eu vou finalizar o vídeo Com essa tampa aqui Que tava no meu PC O porquê Eu não sei Mas... Aô ladrão Deixa o like aí Fui